Mano, ele tava de facão aí, já tá pimbado em você, mano. Aí, ó, o cara ainda erra o tiro, pra variar. Aí, Tomy, sacanagem, Tomy. Tentou te salvar, cara. Tenta aí, tenta aí. Morreu. Cara... Tomy! Saiu. Ô, mãe, aí. Ai, ai. E não pode trabalhar no circo, não, hein. Ai, ai. Ai, ai. Eita, devolve isso aí. Que isso? Meu corpo ainda boa, né? Meu corpo ainda dá um c... Ah, não, não, aí, na moral, isso aí vai pro bug.